A CIDADE NO BRASIL 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 É Pai, derrou? Foi Babou Foi, babou? Não É Dança, dança pai dança pai opa é, dá tchau a loja de brinquedo do bebê bebê comprou o que aí? bebê comprou dinossauro? não foi amor? o que o bebê comprou nessa loja de brinquedo amor? o que o dinossauro é aí o guru? não é amor?